Boa noite a todos, bem-vindos ao canal da nossa Casa Espírita, mais uma vez vamos falar das palavras de Jesus, do ensinamento do Mestre e nesta noite o tema escolhido então é sobre a família, sobre a visão espírita. Para a gente dar início a esse trabalho que Jesus já está a nos acompanhar, eu peço para que todos, onde quer que estejam, possam me acompanhar em uma prece singela para que assim as energias do Pai nos acompanhe. Ao Mestre Amado, Mestre de todos nós, modelo e guia da humanidade, que nesse momento as tuas energias possam abraçar a todos que estão conectados, para que juntos possamos ter a abertura mental necessária para o entendimento do tema da noite. Vamos agradecendo a nossa vida, nossa família, a oportunidade de crescer e de nos tornarmos todos seres melhores. Gratidão Senhor e que assim seja. Então eu escolhi esse tema porque eu acho um tema muito importante sempre atual. Nós estamos todos nós vivendo um tempo de pandemia, onde todos estão muito mais em casa, convivência familiar, ela é de suma importância. Para quem não tem um conhecimento tão profundo da doutrina, vou fazer um breve resumo do que a doutrina realmente nos passa. Todos nós fomos criados, tantos por Deus, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos entendimento, mas ao longo de tantas encarnações, nós fomos adquirindo o entendimento, a consciência, a experiência e fomos nos aprimorando como seres humanos. Mas nós fomos criados para sermos felizes. Então, ao longo de tantas existências, muita coisa já se aprendeu. Muita coisa já se desenvolveu de bom. Quando eu falo muitas coisas, são as nossas virtudes. A gente já desenvolveu muito das nossas virtudes, mas temos muitos defeitos ainda, defeitos morais, aos quais precisamos focar e nos melhorar. Mas enfim, ao longo de todas as existências, nós, a grande maioria das vezes, nós fizemos partes de uma família, cada uma de nós. Talvez muitos de nós já tivemos muitas famílias, outros de nós, nem tantas, no sentido de que voltamos a uma outra vida e nós encontramos com aqueles mesmos espíritos que formam a família. E a finalidade da família, nada mais é do que desenvolver o perdão, a gratidão, o auxílio, a humildade de reconhecer o nosso erro, de não desenvolver o orgulho, nem o egoísmo e nem o autoritarismo, da gente aprender e distribuir a disciplina com o amor, a rotina com o amor e etc. Então, na noite de hoje, tudo isso que a gente vai conversar, a gente vai encontrar no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que ele fala em honrar pai e mãe. E eu vou desenvolver os vários subtítulos de uma maneira mais resumida. Entre eles, a gente tem a piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Na realidade, esse tema família envolve o nosso ontem, o nosso hoje e já presunto, e o nosso amanhã. Quando nós nos damos conta de hoje, da nossa família, das dificuldades que temos, muitas vezes as relações que não são relações tranquilas, a gente nota que dentro da família, vamos fazer de uma maneira bem generalizada. Tem família que os pais se dão super bem, mas os filhos nem tanto, outros, os pais não se dão bem e os filhos, igual, né, tem dificuldades tanto com mãe quanto com pai. Em outras, muitas vezes, quando pequenos, já perdemos ou perdemos ou perdemos a mãe e assim vai, né. Quantos tipos de família hoje existem e os problemas são de ordem sempre muito mais moral do que propriamente material. Então, a importância da família, focando o primeiro tema, é a certeza de que nós estamos na família certa. A gente ouve muitas pessoas dizerem, os jovens, né, as crianças dizerem, eu não gosto da minha mãe, 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 eu não gosto da jogado a vida a êxodo, ninguém caiu de paraquedas, ninguém nasceu por nascer, existe uma organização, vocês imaginem, tudo no planeta tem organização, tudo tem uma continuidade, a gente nasce, a gente vive, a gente morre, o corpo vira pó, vira dupla, o espírito retorna à casa do pai, o mundo espiritual e com a bondade dele nós retornamos à vida corporal para continuar as nossas provas, as nossas experiências de evolução espiritual, mas voltando então, Deus ele acompanha cada um de nós na organização de cada reencarnação, então, antes de cada um de nós abrirmos os olhos, no mundo corporal, isso é, antes da gente nascer, a gente já tem toda uma pré-organização, nosso avô nasceu, nossa avó materna e paterna, o nosso avô e nossa avó paterna, o nosso avô e nossa avó materna, aí, geraram o nosso pai, a nossa mãe, eles se encontraram, casaram ou se uniram e foi em nós nascemos e a nossa vida, ela tem um objetivo maior, então, a ideia de que a minha família não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, muito errada, e antes de nós reencarnarmos, nós concordamos que o fulano seria meu pai, minha mãe, eu teria tantos irmãos ou não teria irmãos, ou eu seria um filho adotado, né, independente de como eu cheguei na família, aquela é a família que naquela vida, ou nesta vida, eu preciso para aprender, então, assim, Deus é tão maravilhoso que ele não nos dá tantas, tantas missões, por exemplo, eu tenho que crescer na humildade e eu tenho que aprender a desenvolver, né, mais o amor ou a caridade ou desenvolver a paciência, enfim, tolerância, ele não dá um monte de coisas, ele dá algumas e às vezes nem isso a gente consegue atingir, então, a família a família é propícia para que eu desenvolva a humildade, né, a obediência, a disciplina, o perdão, fundamentalmente o perdão, porque quando a gente se acha o dono da verdade, quando a gente se acha o todo poderoso, a gente não consegue entender, né, que o outro tem razão, que o outro daqui a pouco fez algo para o meu bem e eu acho, né, sobre a minha visão que não foi bom, que aquilo para mim foi errado, a família é um encontro de espíritos que muito se devem e precisam aprender a amar. Às vezes, na família vem um filho que tem uma sintonia maravilhosa com os pais e outro, às vezes, que é como a gente brinca, né, da pavirada, por quê? Porque espiritualmente existe uma dívida muito grande e como é lindo quando a gente olha para a família com esses olhos de que nós estamos ali para perdoar. Então, quando a gente tem uma animosidade, né, com um ou com o outro, tem famílias que tem muitos filhos, tem outras que tem só um, mas vamos incluir nela a avó, o avô, o avô, o avô, o tio, a tia, vamos incluir nela a Nora, o Genro, né, e os outros familiares, né, daqueles que chegam depois, tipo Nora, Genro, são aqueles que vem vindo devagarinho. então todos que estão ali reunidos, netos, são para que de alguma maneira possamos crescer no amor, no perdão, abraçar, dizer eu te amo gente, a gente não pode esperar perder para valorizar o que temos que nem tem pessoas que tem muita saúde, só fazem coisas erradas quando perdem a saúde aí se dão conta, nossa como era bom quando eu era saudável então tudo aquilo que temos é nosso emprestado, temos que cuidar, valorizar para que um dia possamos chegar no mundo espiritual e devolver com muito carinho e dizer olha, ganhei um corpo, ganhei uma família, me deram um trabalho bom e eu chego no mundo espiritual agradecido enquanto eu estive aqui na terra, fiz com amor, mantive com carinho, com zelo essa é a visão correta da vida e da família às vezes a gente tem uma família, briga, 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 passam-se anos e depois quando a gente perde alguém, é que a gente se dá conta meu Deus, a vida é muito rápida, eu briga tanto, eu esqueci de dizer o te nome, eu esqueci de abraçar eu esquecia nos aniversários de dizer feliz aniversário, como tu é importante para nós daqueles momentos, dia do amigo, dia do pai, dia da mãe, dia do professor que o professor, que o professor quer ou não, é uma parte da família, porque muito nos ajuda na educação essas coisas que às vezes as pessoas dizem, ah, isso aí são datas comerciais não é o presente, é a lembrança, é a valorização do outro nós temos nas mãos a oportunidade de fazer os outros felizes só que a maioria de nós acha que vem para essa vida para andar de rede, para só ter prazeres, para curtir, para aproveitar ao máximo porque depois fecha os olhos e acaba tudo não acaba nada, absolutamente nada, acaba a vida terrena o corpo que vai apodrecer mas nós espíritos continuaríamos iguais e se cada um de nós vem com algumas pequenas missões temos que cumprir porque voltar de mãos vazias vai ser muito difícil chegar no mundo espiritual e reconhecer que nós não entendemos o nosso processo que nós não entendemos sobre a mensagem do mestre e que muito menos a gente entendeu que a vida é uma continuidade de existências então não vamos perder tempo vamos aprender sobre a vida a importância do amanhã porque o amanhã depende do hoje né? então a família, na realidade, é a grande oportunidade de nós, nós melhorarmos como seres humanos é nesse contato do dia a dia e quando a gente sai de casa, digamos os filhos saem de casa para formar uma nova família porque o amor é algo que nos leva, né? nos invade a alma e nos leva a grande coragem de retomar e de recomeçar um novo núcleo que possamos iniciar as nossas relações olhando nos olhos, falando a verdade sem ter medo de pedir perdão sem ter medo de dizer a verdade de abraçar tem gente que tem vergonha de olhar e dizer para as pessoas que vivem na família e eu te amo tem vergonha de abraçar gente, é a verdade é a verdade que precisa fluir nós precisamos, nós estamos num estágio aí de evolutivo que nós precisamos nos sentir amados e quem é que tem que nos amar? quem está ali conosco quem convive com a gente então que os nossos jovens não tenham a carência de amor para compensarem nas drogas na bebida, né? no fumo nas más companhias então que eles tenham a base do amor familiar em casa do diálogo de sentar na mesa de conversar nós temos hoje um agravante que a maioria de nós tem o celular que é uma coisa maravilhosa quando bem usada, né? e que muitas vezes a gente senta do lado do filho fica o tempo todo no celular e o filho também o tempo passa chega a hora de dormir todos são deitados e ninguém conversou então que a gente saiba usar esse grande instrumento que Deus permitiu-nos conhecer de uma maneira honesta de uma maneira temporária celular é no ar no tempo certo para as coisas certas mas nunca esquecendo que eu preciso dar um tempo olhar nos olhos dos filhos olhar nos olhos do marido da esposa da avó do cliente do meu colega de trabalho e abrir os olhos e abrir a alma para ouvir o que eles precisam me dizer o que eles querem me dizer o que eles querem me pedir assim como nós também precisamos assim como a gente precisa dar o abraço a gente precisa receber o abraço então é um laboratório de vida a família só que a gente tem que ter esse olhar a gente tem que entender esse processo não adianta a gente reclamar ai ninguém me ama minha família é horrível porque isso e aquilo nunca espere que o outro mude para que as coisas mudarem mude você mude eu mudemos nós para que realmente as coisas possam ter um novo mundo quem abre a porta para o ódio somos nós quem abre a porta para a mágoa para a raiva ou para algo que me acontece é eu que abro então quem sofre sou eu mas se eu entender as coisas como elas são se eu entender as pessoas se eu tentar ter uma visão mais ampla daquilo que me acontece dificilmente eu deixarei a mágoa ou o ódio ou a raiva ou o rancor fazer casa no meu coração família é um laboratório de vida é um laboratório onde aprendemos a olhar para o nosso pai olhar para a nossa mãe olhar para nós a nossa companheira o nosso companheiro olhar para os nossos filhos para a nossa anora para o nosso genro olhar para os nossos avós e ver neles um ser em evolução como eu sou um ser que vai errar como eu erro mas que quer acertar como eu quero e que cada um tem o dia certo para despertar para a espiritualidade né para quebrar o materialismo para entender que a vida é muito mais do que o ter do que o dinheiro do que o status né do que o poder do que a ganância a avareza é muito mais né a vida é uma continuidade de experiência e se eu quero uma vida melhor na próxima eu tenho que começar hoje sem amarras né fazendo nada errado porque tudo que eu fizer errado eu eu voltarei para reparar então tem pessoas que tem uma vida muito difícil é porque elas estão reparando os erros do passado essa é a lógica não existe outro Deus é amor olha por todos se não fosse isso nós teríamos a condição de dizer não se Deus é amor porque que eu sofro e o outro não sofre mas eu sofro porque eu estou reparando coisas do passado quando nós fomos criados simples e ignorantes nós recebemos o livre-arbítrio quer dizer a liberdade de optar mas junto com ela a responsabilidade por nossos atos então eu bati errado a responsabilidade é minha de arrumar o que eu fiz errado e assim às vezes acumulam-se vida após vida então muitas vezes a gente reencarga com muito mais dívida né do que a gente possa imaginar é quando se tem esse olhar quando se tem essa percepção a gente tem um entendimento da vida a gente olha para as pessoas a gente tem um entendimento das pessoas a gente consegue conviver com os defeitos outro outro detalhe importante família é o lugar certo para aprendermos a orar a desenvolver essa conexão com a espiritualidade é o lugar certo que nós temos pai mãe filhos e demais agregados da família a condição de podermos juntos uma vez por semana realizarmos o evangelho lar que é a visita de Jesus através da nossa prece e das nossas solicitações limpeza espiritual amparo durante a semana né auxílio na saúde daqueles que a gente ama o evangelho é uma grande bênção mas se aprende no lar é em casa que se senta se tem 10 minutos na semana para falar de Jesus para não achar que Jesus é aquela foto linda na parede que é o pai nosso e a minha Maria não Jesus é aquela força interior é a certeza do amor presente é na hora da nossa dificuldade a intuição correta Jesus Jesus é a resposta na hora da dúvida a resposta certa na hora da dúvida levar esse Jesus ao jovem que ele não imagine que ele foi colocado na nossa vida para nada que todos nós somos seres em evolução que nós todos temos aqui uma missão não sei qual é a sua não sei se é a minha mas uma todos temos a missão do bem a missão da verdade a missão de falar a verdade falar o que é certo e assumir o compromisso com ela a missão de amar a missão de abraçar de perdoar a missão de dar um conselho honesto essa todos Deus né então a gente vê assim ó que Jesus numa das passagens do evangelho estava falando com a multidão com seus apóstolos e daqui a pouquinho um deles vem e diz mestre mestre está chegando a sua mãe e seus irmãos o que eles esperavam assim né que Jesus desse ó gente só um pouquinho fosse ao encontro né da mãe e dos seus irmãos e Jesus fala a multidão querendo dar exatamente este exemplo mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe são meus irmãos então de uma das tantas interpretações porque isso aí dá pra fazer uma palestra das tantas interpretações significa que hoje eu tenho a minha família mas na próxima vida eu posso vir habitar aquela família que eu não gosto lá do fulano de tal que eu falo mal que eu boto defeito que eu critico daqui a pouco eu vou reencarnar lá quem é minha mãe e quem são meus irmãos quando eu olhar uma senhorinha uma velhinha uma pessoa doente quando eu ver alguém lá precisando atravessar a rua uma senhora de idade não só a senhora mas senhor meu pai por exemplo olhar aquelas pessoas necessitadas aquela pessoa que está doente no hospital todos somos irmãos olhar uma pessoa de idade e entender que ele também pode ser meu pai se eu judio de alguém se eu faço mal pra alguém na próxima vida eu posso vir filho daquele espírito ou aquele espírito pode vir como meu filho para que eu aprenda a embalar perder noites de sono fazer aquele espírito e tornar-se um homem de beijo então a família universal somos todos nós e isso nos leva a entender o porquê que a gente tem que respeitar as pessoas porquê que a gente tem que ajudar as pessoas porquê que a gente tem que ser cordial porquê que a gente tem que fazer o melhor que se pode pelos outros nunca se está livre de na próxima oportunidade de vida estarmos todos juntos numa mesma família e se hoje a minha família é a família difícil sabe lá o que eu já não fiz para aqueles espíritos que hoje vieram comigo nesta família e que me trazem uma dificuldade grande de conviver não há necessidade de adivinhar o passado o que importa é saber a real união que temos e a importância de uns ajudar os outros um é gênio em matemática o outro se dá bem em português o outro é ótimo em inglês vamos nos ajudar ninguém precisa ser ótimo em tudo cada um vem com aptidão família é a união é a reunião e onde todos compartilham e cada um faz a sua parte ajudando os outros esta é a verdadeira visão de família temos muito 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 amplo o tema familiar mas estou passando mais rápido para a gente poder falar que daqui fala do parentesco corporal espiritual muitas vezes a família corporal do sobrenome do mesmo sangue não é tão harmonizada quanto as vezes a minha harmonia com um amigo com uma amiga as vezes eu posso ter uma amiga maravilhosa que eu olho para ela eu vejo os defeitos eu vejo as qualidades mas eu amo ela acima de tudo ela é só minha amiga mas sabe lá no mundo espiritual nós somos irmãs nós somos muito mais né nós podemos ter sido mãe e filha e que nessa encarnação se veem como amiga para continuar se ajudando então as vezes a família corporal ela não é tão maravilhosa as vezes como uma própria amizade porque precisamos aprender a conhecer aqueles que vivem comigo nessa família amar dar-se auxiliar né não tem sentido eu vim aqui só pra mim só pra mim só egoísta quero tudo pra mim eu tenho a última palavra né eu sou a pessoa que mais sei tudo não sei nada a vida é eterna aprendizado cada um de nós tem as suas qualidades a gente tem que ter esses olhos pra reconhecer as qualidades e exaltar essa família e pra encerrar fala da ingratidão dos filhos né que muitas vezes os filhos são ingratos mas é porque os pais precisam educar os filhos e educar não é dar tudo que eles querem é dar o que eles precisam dói isso dói porque as vezes a gente não quer que os filhos passe pelas dores que nós passamos mas a gente só evolui a gente só cresce a gente só aprende cada um passando pelas dores que são necessárias pra evolução e aí a gente as vezes dá muito mais que o filho precisa e o filho acaba não reconhecendo e o tempo anda né gente e o tempo anda tem muita coisa pra gente poder falar mas eu encerro a noite de hoje um pequeno dizer nem tão pequeno assim mas lindo bem importante nesse tema família porque é essa ideia que a gente quer passar se alguém te procurar com frio é porque você tem o cobertor se alguém te procurar com alegria é porque você tem o sorriso se alguém te procurar com lágrimas é porque você tem o lenço se alguém te procurar com versos é porque você já fez a música se alguém te procurar com dor é porque você é o curativo se alguém te procurar com palavras é porque você tem ouvidos Se alguém te procurar com fome, você tem o alimento Se alguém te procurar com beijo, é porque você tem o mel Se alguém te procurar com dúvidas, mostra o caminho Se alguém te procurar com desânimo, seja um estímulo Se alguém te procurar com desespero, é porque você tem a serenidade Se alguém te procurar com entusiasmo, você tem o brilho Se alguém te procurar com segredos, seja cúmplice Se alguém te procurar com túmulo, é porque você tem o silêncio do entendimento Se alguém te procurar com confiança, é porque você tem a força E se alguém te procurar com muito medo, é porque você tem o amor Ninguém chega até você por acaso Coragem para sonhar e correr os riscos de viver os seus sonhos Cada qual de nós, com seus talentos, viva o seu Gratidão pela noite de hoje, desejo sempre a todos, muita paz